Olá amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmorg da Dalaise, sou engenheira de alimentos. Estou aqui dando dicas importantes para ajudá-los na escolha do local para fazer as suas refeições. Sempre optar por um local mais limpo e organizado. Verificar se o estabelecimento apresenta cuidados com a higiene no preparo dos alimentos. Ao entrar em um estabelecimento, observar se ele está em bom estado de conservação. Se não existem insetos, moscas, baratas e nem animais domésticos. Observar também se não há cheiros estranhos e se não há lixo em local inadequado. Em relação aos manipuladores que preparam ou servem os alimentos, devem ter as unhas cortadas, limpas e sem esmalte. Os cabelos devem estar presos e completamente protegidos por touca ou lenço. O uniforme deve ser completo e apresentar-se limpo. Observar quem está servindo se tem cuidados ao manipular os alimentos. Então essas são dicas super importantes. Tchau, tchau.